Na academia, uma cidade vizinha é nossa, e depois eu visitava o caminho. Quarteto, que dentro de cor, se estivesse trocando lá, os médicos, o mundo disse que eu escolhi meu irmão, o povo. E aí seguimos, eles trocaram no salão, e eu recolhendo-se no hospital. Eu falo isso porque, em alguma vaga da sua vida, você está me opelindo. Glória, aleluia. Você vai me apelir a ti. Glória, aleluia. E quando eles tocaram esse imã, apareceu uma enfermeira no médico, um desespero. Não para de tocar essa condição. E me acompanha, tem uma árvore, eu não podia entrar para ele. E me vem, me vem. Não, não havíamos passado ali, muitos dos nossos ensinamentos também. É a hora de 60 dias. Uma senhora de 60 dias em Poma, foi atestada de órgãos de Paulo. O governador de João, que compõe, que estava no comando, como eu não comei, terça-feira, já entrou em casa. Nunca se ouviu, compara isso. Aí a hora que eles foram entrando, entrando, a mulher falou, mas por que isso? Porque a mulher estava praticamente cedida. E a hora que começou esse sangue a entrar dentro dessa UTI, ela se pôr uma... O aparelho dela começou a pitar. E a pitar. E a tua vida, o que se deu de começar, uma sirena, uma cozinha de vitória. Começou, e começou, e começou, e começou, e a moça, não pare de tocar. E começou, e acelerando, acelerando, até que a pessoa sente, pô. Deus libertou, chamou, tá dando pro óculos a camada. Sinta o fruto do salão, de uma tempinada. Mas você vai embora, e vai continuar remoendo, e batendo na tua mão. Cristo, Jesus, sua mão, meu Deus. Cristo, Jesus, sua mão, meu Deus. Cristo, Jesus, sua mão, meu Deus. Cristo, Jesus, sua mão, meu Deus.